Terminou o namoro, foi você ou foi ele? Eu terminei porque ele fez umas besteirinhas lá que eu não gostei E aí eu decidi não continuar, ué O que que ele fez? Ah, que o que? Meu Deus do céu A gente já terminou faz muito tempo E ficou lá Mas teve alguma razão pra poder terminar com ele? Sim, lógico Você que terminou? Você que terminou? Eu que terminei Ele te arranjou outra namorada ou não? Agora ele tá na mágica, tá em outro relacionamento Ah, você tá com dor de cotovelo Lógico que não Tá, tá, não, tá com dor de cotovelo Olha o Léo maravilhoso, meu companheiro Não, 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 não Você tá, você Eu percebi pelo seu tom de voz Que você quando se referiu ao João Guilherme Você, você Deu a impressão Que você ainda tá magoada com o João Lógico que não Eu sou muito bem resolvida Inclusive eu dei um ponto final E fiquei super bem resolvida Ele também tinha terminado o relacionamento A real é que a gente só juntou Entendeu? Essa é a real Pronto Não, 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 pera Calma, não, não Vocês ficam dando risada à toa Não tem nada de dar risada Quero saber o seguinte Você deixou o João Guilherme Aham Que é do SBT Sim, ele tá aqui E como traidora que você é Que eu já sei por isso Eu traidora? Eu falei que foi Do seu contrato Tudo dá lá